Bora lá, muito bem-vindos galera ao canal Milhão nessa quinta-feira, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Cogna COGN3, hoje tem resultado, daqui a pouquinho Cogna vai divulgar os resultados do 1T2, primeiro tri de Cogna, será que vem bem esses números? Bom galera, a realidade eu confesso para você que eu não sei, mas a expectativa gerou hoje um aumento no preço das ações de Cogna, valorização de 9.7%, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações aqui, falamos de bolsa de valores, a pegada aqui é swing trade, todo dia tem vídeo novo por aqui amigos e nós montamos estratégias para investimentos de curto e médio prazo, Aliás, eu vou compartilhar com vocês desse vídeo aqui, uma oportunidade de estratégia, tomara que os números venham bem, hein? Galera, 9.7% de valorização no dia de hoje, fizemos o vídeo, fechamos o vídeo aliás, faltando alguns minutos para o encerramento do pregão, estava no top of mind da bolsa de valores brasileira, Era a ação que mais valorizava, dentre as ações estadas no índice, terminou em segundo lugar, Qualicorp ultrapassou Cogna, COAGN3, mas de toda forma, COAGN3 fechou o pregão a R$ 2,61, valorização de 9.7%, Tanto num dia em que BOV subiu também 1.2% a 105.653 pontos, e BOV já começa a te convencer, ou ainda não, hein? Põe nos comentários enquanto você vai assistindo esse vídeo aqui. Cogna, COAGN3, bem-vindos, então dia 12 de maio, hoje vai sair o resultado 1T22 de Cogna, muita expectativa, não é? Expectativas boas pelo jeito, hein? Nesse momento aqui, 17 horas, quase para fechar o pregão, e BOV valorizando 1.1% a 105.576 pontos, Cogna é a maior alta dentre as ações listadas no índice, 10.1%. Expectativa boa, então, hein? Tomara que honra a expectativa, hein? E aqui no site da Cogna, dá uma olhada aqui, ó, a teleconferência vai ocorrer amanhã, tá? Mas hoje tem divulgação dos resultados após fechamento do mercado, Então, a qualquer momento aí, vai ter o webcast de Cogna, R.I. de Cogna já se pronunciando, então, agendadíssimo, então, para hoje, após o fechamento do pregão, os resultados 1T22 de Cogna. Vamos dar uma olhadinha no gráfico da Cogna. Estamos aqui no site investing.com dessa vez, tentando responder a seguinte pergunta. Quem não entrou em Cogna? Será que é um ótimo momento para entrar em Cogna? O que vocês acham? A gente vai emitir a nossa opinião de Cogna 3, baseados nas premissas da análise gráfica e técnica. Canal 1 milhão é um canal de swing trade. Lembrando vocês, hein? Aqui estamos de olho em investimentos dentro de uma semana, dentro de semanas, ou mesmo dentro de poucos meses. Se você não entender essa linguagem que eu vou usar a partir de agora, clica aí no primeiro comentário desse vídeo, tem um link, e aí, nesse link, vai te colocar em acesso direto ao canal 1 milhão, porque nós temos cursos de análise técnica Bolsa de Valores do Zero ao Avançado, aliás, dia 19, semana que vem, tem curso, hein? Não perca esse curso, a gente vai falar muito sobre essa linguagem, falar muito sobre indicadores técnicos, psicologia de mercado, psicologia das massas. As últimas turmas têm enchido, todo mundo tem gostado, e muita gente faturando já com essa linguagem aqui de entendimento da Bolsa de Valores, baseada na estatística e baseada na psicologia das massas de nome, análise técnica famosíssima, hein? Bom, galera, respondendo a pergunta, muita calma nessa hora, tá? Bolsa de Valores é ambiente que reage muito à expectativa. Será que a realidade amanhã vai corresponder à expectativa de hoje? Porque assim, amigos, quando inverteu aqui, a galera já se posicionou, não é? De repente, por algum indicador técnico, a gente vai olhar daqui a pouco, não é? Tô fazendo uma leitura gráfica das ações de Cogna, COAGN3, por enquanto, tá? Pra mostrar alguns fatos pra vocês, hein? Recentemente houve também, né? Um candle muito parecido com o de hoje, não é? Aqui, ó, fato é o seguinte, hein? Preço respeita a LTB terciária, tá? E aí, será que isso aqui é um pivô de rompimento? Tenho minhas dúvidas, hein? Parou em cima da LTB, hein? Em cima da linha de tendência de baixa. Preciso de mais elementos pra me colocar dentro de uma operação de COAGN3. Se de fato tenho interesse em entrar nas ações da Cogna. E lembrando vocês que recentemente postamos um vídeo de COAGN3. Preço veio buscar aqui o nosso alvo, hein? Lembra dessa seta preta aqui? E o alvo em 2,32? Veio buscar o alvo aqui, que era um suporte bastante importante. Fez a inflexão e subiu, hein? Não percebo nenhum padrão de inflexão aqui, tá? Mas o fato é que o candle de hoje foi um candle pra lá de convincente, né? Pra operação dentro do day trade, né? De repente, quem comprou e vendeu no dia de hoje, por algum sinal de algum indicador técnico, beleza, né? E aí a pessoa, o investidor ainda tá posicionado, não é? Agora, entrar a partir de amanhã, depois de uma valorização de 10,1% no pregão de hoje, Hum, meio complicado, hein? Bom, pode acontecer de tudo, não é? Só que eu tô lembrando vocês o seguinte, quem entrou hoje já tá faturando 10%, entendeu? E 10% é muita coisa num dia só. É muita coisa. Se você tiver na renda fixa, quanto tempo que demora pra você ganhar 10% em quase um ano, não é? É isso que eu tô falando. As pessoas estão com as mãos e os dedos coçando pra pôr o lucro no bolso, porque é um lucro muito representativo, acima de 10%, 10,1%, né? De toda forma, galera, se amanhã continuar chegando o volume no papel, e montar aqui um candle que supere o fechamento de hoje, que foi 2,62 e tiver indicador técnico mandando sinal de entrada, a gente já deu uma olhadinha, tá? Tá bem interessante. Tomara que os resultados venham bem. Aí, nas condições normais, OBV vai subir, volume chegando, a gente entra com tudo daí, põe stop loss e vai pras cabeças. Até onde, hein? Na minha opinião, até onde? Bom, 2,90 é interessante essa linha azul aqui, 3,13, a linha vermelha pontilhada, 3,22, 3,41. Isso aqui são todos alvos técnicos de acordo com psicologia das massas, tá? Tudo aqui já calculado pra vocês, hein? Galera, e mais um detalhe. Vamos dar uma olhadinha aqui em Cogna, que hoje, daqui a pouquinho, vai soltar o resultado 1T22. Daqui a pouco, os indicadores técnicos pegam bem, hein? E FR não manda sinal, tá? Não alcançou a porção inferior aqui, o limite de 30, né? Nesse dia que IBOV finalmente foi pra cima, mais de 1% de valorização, e Cogna, daqui a pouquinho, vai soltar o resultado 1T22, ele foi pra cima, tá? Tá na porção neutra, não tem sinal de entrada, mas ele começa a indicar pressão compradora na ação COAGN3. Esse cara aqui é o estocástico de 14 períodos, tá? Esse não tem dúvida, né? Mandou hoje mesmo sinal de entrada, tá? Tem muita gente que já se posicionou, então, em COAGN3 no Swing Trade. Foi o seu caso? Põe aí. Não foi o seu caso? Põe aí embaixo nos comentários também, que a gente quer saber, tá? O que te colocaria ou te colocará dentro das ações COAGN3 no Swing Trade, hein? Bom, no meu caso, rompimento de LTB com confirmação por pivô de rompimento. Tô com dúvida ainda sobre esse candle grandão de hoje, hein? Pode, inclusive, galera, subir, descansar aqui, né, por aqui, e continuar subindo, não tem problema nenhum. Mas eu preciso ver a confirmação desse, entre aspas, aqui, pivô de rompimento. Será que é? Será que não é? Ficamos na dúvida, né? E na dúvida, pra quem não entrou, vale aquele mantra do Canal Milhão, né? Na dúvida, é melhor ficar de fora, viu? Coisa não tá muito bem acertada ainda no Ibov, no Ibovespa. Nesse dia que sai o resultado, o balanço 1T22 de Cogna COAGN3, daqui a pouquinho, hein? Do lado do OBV, eu gostei, tá? Veio de escadinha pra baixo, e agora montou um topo, dois topos, e tá lá em cima, hein? Gostei, gosto do OBV, muito legal. E esse cara aqui, eu também começo a gostar, tá? Esse cara aqui é o MACD clássico, né? Recentemente, vejam só, quando a linha azul cruzou a linha vermelha, ele já vinha de uma recuperação do histograma, não é? Foi lá pra cima, pôs lucro no bolso dos amigos investidores de swing trade nessa subida aqui, ó. Nessa subida aqui. Agora, ele tá fazendo um movimento muito parecido, não mandou o seu sinal clássico de entrada, de compra nas ações de Cogna, né? Porque ainda ele não cruzou a linha azul sobre a linha vermelha, não é? E aí, de repente, a gente fica aqui na linha do MACD, né? MACD tá mais conservador. A gente também tem dúvida com relação a essa possibilidade de formação de pivô, de rompimento de LTB aqui, pela análise gráfica, não é? Então, a nossa leitura, ela é muito congruente com qual indicador desses quatro que a gente compartilhou com vocês, hein? O MACD, não é? Porque, de repente, se vier aí o cruzamento da linha azul sobre a linha vermelha, e aí, de fato, esse canal terciário aqui que é delimitado principalmente pela LTB ficar pra trás, tem tudo pra continuar subindo, hein? Tudo vai depender do quê, galera? Do quê? De expectativa? Não mais, porque daqui a pouquinho o Cogna vai soltar aí, vai divulgar o resultado 1T22. Então, é realidade, não é? Realidade. Se vier bons números, a ação tem tudo pra ir pra cima. É por stop loss e vamos nessa, vamos nessa. Vamos ver até onde chega, hein? Se chegar em 2,90, tá mais do que bom, não é? A ação fechou hoje em 2,61. Caramba, e se chegar em 3,13, então? Vamos faturar no Swing Trade. Abraço, espero ter ajudado vocês. Se curtir o canal Milhão, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Estejam no curso na semana que vem, tá? Curso muito legal, vai abrir a sua mente com relação a essa linguagem de entendimento da Bolsa de Valores que cada vez faz mais sucesso. Abraço, espero você. Tchau, tchau.